Música Música Você já pensou se apareceu alguém aqui, Marcel? Eu? Não sou, cara. Vem falar um negócio desse. Eu tô com medo aqui. Tem um baú, cara. Tem um baú. Eu vou ligar a lanterna aqui pra gente ver melhor. Cara, o que é isso, velho? Vamos abrir pra ver. Você abre daí que eu abro daqui. Deixa eu arrumar aqui. Pera aí, cara. Pera aí. O que você viu aí? Fala, pessoal. Olha aqui de novo, Marcel. Hoje trazendo aí mais uma aventura pra vocês. Fazer um voo aqui na cidade de Araras. Estamos aí, ó. Tá eu, Christian Nozidrone. E aí, galera. Jack aqui atrás, ó. Estamos indo se encontrar com o pessoalzinho aqui da região 019. E hoje aí nós vamos fazer um voozinho junto com eles. E vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão gostar. O local é maravilhoso. Vocês vão adorar. Daquele jeito mesmo que eu gosto de fazer que vocês conhecem. Beleza? Fica aí até o final pra vocês verem onde que é o voo hoje. Vai ser top, hein? Vai ser top. Valeu. Tchau, tchau. Olha a buraqueira dessa estrada, cara. Temos aqui, ó. Encontramos um pessoal aqui da região 019 do grupo. Do WhatsApp. Edgar. O Wilton. Faz uns FPV top. Não, dá uma olhadinha no canal deles aí. Depois eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Chegamos aqui, ó. Na usina. Usina Palmeiras. Ela está abandonada já faz um tempo. E tem a vila onde morava os funcionários que trabalhavam aqui na usina, né? Tem escola abandonada. Várias casas. Uma casinha lá no fundo, lá, ó. Tem outra ali. Meu, é várias casas abandonadas aí no meio dessa mata. Olha lá. Agora é a vez do Chris Nozidrone. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo aqui no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Vou mostrar dois locais num voo só. Então fique aí que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Antes de mais nada, deixa eu me concentrar aqui. Tomar cuidado. Opa, opa. Meu, quase pegando aqui nessas folhas de cana de açúcar. Opa, aí. Caramba, cara. Passei aqui pertinho mesmo. Tomar cuidado aqui, ó. Olha onde eu fui me enfiar, cara. No meio realmente da cana de açúcar, galera. Meu, aqui geralmente passa trator, né? Passa aqueles caminhãozinhos. E eu tô aqui, ó. Tô aqui com o meu drone. Primeira vez que passa drone aqui, hein? Bom, pessoal. Vamos subir aqui. E hoje, galera, eu quero mostrar pra vocês um local muito bacana, muito interessante de conhecer. Eu estou aqui na cidade de Araras. Na zona rural, especificamente, aqui de Araras. Né? Interior de São Paulo. E aqui, galera, é dois locais que eu quero mostrar pra vocês. O primeiro é uma usina. Uma usina abandonada, né? Já faz um tempo. Já tem muito tempo abandonada. Né? E o nome dessa usina é a Usina Palmeiras. Ela foi muito famosa aqui na região. Né? Ela tem muita história aqui. E hoje, o meu voo vai ser aqui. Eu quero mostrar pra vocês. Então embarque comigo. Vá até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês vão conhecer cada detalhe do local, galera. Chegar por aqui, ó. O que é isso aqui? Meu, o que é aqui? É um laguinho. Tem um laguinho, cara. Mas esse laguinho parece que... Parece um laguinho artificial, né? Não parece um laguinho natural esse aqui, não? Será que tem gente aqui? É, deve ter gente cuidando aqui, né? Não é possível. Bom, vamos continuar por aqui, ó. Tomar cuidado. Você viu, ó. Realmente, nós estamos bem na zona rural, né? Aqui eu estou vendo que tem umas árvores secas aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado, FPV, que a gente não enxerga direito essas árvores secas, né? Não tem o verde pra poder enxergar. Aí, galera, muito bacana. Opa, passar aqui no meio. Aí, aí, fazer cóssego no pé. Muito legal, galera. Muito bacana mesmo. Agora está aberto. Agora já dá pra ir de boa, né? Tem aqui do meu lado direito. Tem uns postes. Só tem que ficar esperto. Pra você não estar passando fio aqui na minha frente. Mas pelo que eu estou vendo, está normal. Tranquilo. E aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui à esquerda. Olha, essa parte aqui, pessoal, tá vendo? É a entrada aqui da usina. Ó, estou o portão fechado aqui. Vamos passar por aqui, ó. Que eu quero mostrar pra vocês do começo, bem da entrada. Tomar cuidado que aqui deve ter um fio aqui, ó. Em algum lugar aqui tem um fio. Quer ver? Quer ver? Deixa eu ver. Aí, aqui embaixo. Bem embaixo de mim aqui tem um fio. Aí. Beleza, galera. Olha que imagem linda, pessoal. Olha só que bacana isso aqui. Muito legal. Usina Palmeiras. Essa usina, ela foi uma das três usinas de cana-de-açúcar que existiam em Araras. E ela foi uma das mais importantes aqui da época. Então, isso aqui era lotado de gente. Era muita gente. Vocês não têm ideia. Eu estudei a respeito do local antes. E eu não acreditei. Eu vou falar pra vocês que era um bairro que se formava em volta dela. Eu vou mostrar no final esse bairro pra vocês. Inclusive, opa, opa. Esse aqui, ó. Parece um ponto de ônibus isso aqui, meu. Tem um ponto de ônibus aqui. Não é possível que entra um ônibus aqui. Não, não pode ser. Vamos continuar aqui, ó. Como eu tava dizendo, galera. Eu fiz um vloguinho dentro das casas dessa usina. E no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês conhecerem o local lá dentro. Como está essa casa, essas casas. O clube que existia. Existe um clube, realmente, lá dentro, né. Lá nesse bairro que existia por causa dessa usina. Então, realmente, eu fiz uma exploração total pra vocês, pessoal. Vamos subir aqui, ó. Olha só que bacana aqui a chaminé. A da direita é maior, né. Aqui a da esquerda é um pouco menor. Olha que linda a imagem, pessoal. Bem na zona rural mesmo. Olha isso. Tem um laguinho aqui à minha direita. E aqui, vamos ver se eu chego perto aqui dessa... Chegar mais perto aqui da chaminé. Aí, sempre sabem que toda vez que eu vou filmar, eu vejo uma chaminé, não tem jeito, né. Dá vontade de entrar lá dentro. Tomar cuidado aqui. Bom, pessoal. Toda vez que eu faço isso, eu sinto tontura, viu. Ainda bem que eu fico sentado aqui na minha cadeirinha. Quero mostrar agora pra vocês, pessoal. Olha, essa foto era de quando a usina funcionava. A época que a usina funcionava. Olha que bacana. Essa aqui já faz parte da casa de força aqui da usina, né. E a próxima, galera. Essa aqui, ó. É a foto que foi tirada em 1986, né. No final de tarde. Então, você vê que foto bonita, né. Realmente, essa usina foi muito bacana. Muito importante naquela época. E aqui, tá vendo? Eu tô vendo que tem umas casinhas aqui. Aqui é bem do lado, né. Da usina. Não é lá na colônia, onde eu ainda vou mostrar pra vocês. Tem uma antena aqui embaixo, ó. Estou vendo algumas hortas. Tem uns coqueiros ali plantados. Meu, está muito bem organizado isso aqui. Tem gente morando aqui, com certeza, cara. Tem gente morando aqui, ó. Será que tem caseiro aqui? Deve ser, né. Deve ser o caseiro. Mas tem várias casinhas, né. Vamos passar por aqui, ó. Fazer. Dá mais emoção agora pro voo. Aí. Muito legal passar aqui entre os coqueiros. Tomar cuidado aqui. Ó, tem um postinho aqui, ó. Meu, toda vez que eu vejo o posto, eu fico esperto. Passar pertinho aqui da folha de árvore. Aí, galera. Muito legal. E agora, eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Eu quero... Será que eu consigo entrar lá dentro, cara? Será que dá pra entrar lá dentro? Vamos ver aqui. Chega pertinho aqui. Vamos olhar aqui pra ver como que tá. Ah, meu. Acho que dá, hein. Acho que dá pra atravessar, hein. Vamos lá? Vamos tentar? Meu, o máximo que pode acontecer é perder sinal. Mas vambora. Vamos lá. Opa, opa. Parece que tem duas cordas aqui. Caramba, tem duas cordas aqui. Eu vou passar no meio. Opa, cara. Que coisa. Quase. Olha, tem outro aqui. Eu passei pertinho aqui da árvore. Aí, meu. Tranquilo. Passei tranquilo. Não perdi sinal. Sem problema algum. Meu, só o FPV mesmo pra proporcionar esse tipo de imagem pra nós. Mas realmente estou dentro aqui da usina. Olha só que bacana, galera. Passar por aqui, ó. Mostrando realmente todos os detalhes aqui do local, galera. Muito bacana mesmo. Passar por aqui, ó. Aí. Muito legal. Vamos ver aqui do lado o que tem. Aqui é uma casa aqui embaixo, né. Mas é que isso aqui já tem telha. Já tem tudo. As outras foram todas destelhadas, né. A primeira coisa que o pessoal faz é arrancar as telhas. Você vê que coisa. Passar por aqui, ó. Tem uma coisa com o fio, né. E aí, vamos entrar aqui de novo? Não. Se eu passei na ida, eu passo na volta, né. Passar por aqui. Tomar cuidado aqui, ó. Aí. Muito legal. Tem uns ferro aqui do meu lado. Aí. Beleza. Agora é só meter pau pra frente. Vai embora. Não parou a primeira vez. Não para a segunda. Beleza? Bom, galera. Fique aí, galera. Que no final vocês vão ver. Vocês viram no começo do vídeo, né. O baú que nós encontramos lá na colônia. Lá dentro das casinhas. Então, fique aí pra vocês saberem o que tem dentro daquele baú. Vocês vão adorar, galera. Então, fique aí até o final, tá. No final do vídeo tem um vloginho dentro da colônia. Beleza? Então, fique aí. Vamos continuar aqui, ó. Passar por aqui. Olha só que lago bonito esse, cara. Meu, olha que imagem linda. Essas árvores na beira do lago. Né. Tem uma parte ali de grama muito bonito. Realmente, eu acho que tem pessoas que cuidam aqui do local. Não é possível. Porque senão o mato já tinha tomado conta disso aqui. Vamos continuar aqui. Agora eu tô meio perdido. Tem essa estradinha aqui, ó. Tô vendo os fios aqui embaixo. Eu sei que por aqui tem casas. As casas, elas estão espalhadas aqui no meio das árvores, né. E a ideia, realmente, é explorar tudo isso aqui. Mostrar pra vocês tudo. Vamos chegar por aqui. Será que é por aqui? Ah, eu acho que eu tenho que fazer, sabe o que é? Seguir esses fios aqui, ó. Isso. Chegar por aqui. Isso. Agora fica mais fácil. Ah, tá. Beleza. Aí, tá vendo? Aqui são os fios que vão, que levavam energia até a colônia. Olha só que bacana, galera. Pessoal, eu pesquisei na internet e vou falar pra vocês. Aqui o lugar era muito bacana. Essas casas aqui. Eu vou mostrar umas fotos pra vocês. Que bacana que era. Quanta gente morava aqui. Olha só. Aqui era a escola, onde tinha as crianças, né. Olha quanta criança. Aqui era o clube. Que eu entrei aí dentro desse clube. Vou mostrar pra vocês esse clube aí. Lá dentro, galera. Como é que tá hoje. Aí, ó. Tá vendo aqui? Aqui é o palco do clube. Vou mostrar pra vocês. E essa foto, galera. Essa é pura história isso aí. Eu fui aí, nessa pista de bótia. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aquela pista de bótia, né. Daquela foto tão antiga. Aqui, ó. Tem um jogo de futebol. O pessoal que jogava futebol aqui. E aqui tem até campo de futebol. Pra você ver como que é. E como que, de repente, isso acabou, né. Quanta história teve aqui. Existe até um site na internet. De pessoas que moraram nesse local. Pessoas que... Tem a nostalgia, né. Aquela coisa de viver o passado. Eles diziam coisas muito bonitas aqui do local. Realmente, eles viveram aqui. Crianças cresceram nesse local, né. Aqui nesse lugar. Estudaram aqui. Então, você imagina. E aqui se dizia que nos domingos aqui. Era muito legais os domingos. Era muito agitado. Era com a coisa de festa de interior, realmente, né. Todo domingo tinha uma festa diferente. E realmente era um lugar muito legal. Aqui embaixo, pessoal. É a escola. Tá vendo? Onde vocês viram aquelas crianças. Essa aqui é a escola. Tá? Onde estavam aquelas crianças que vocês viram nas fotos. E aquela ali, ó. Deixa eu mostrar ali na frente. Ali, tá vendo? Do outro lado ali da rua tem o clube. Ali é o clube. Eu vou mostrar lá dentro. Lá eu vou entrar lá dentro pra mostrar pra vocês. Vocês vão ver conhecer tudo lá por dentro. Beleza? Então, aguarda aí até o final. Passar por aqui, ó. Árvore seca aqui embaixo. Olha só que bonito, galera. Essa aqui é a capela Nossa Senhora Auxiliadora. Esta capela, ela foi fechada no ano de 2000 e reaberta agora. Em 2018, ela foi reaberta. Pessoal, pode ver que ela realmente está muito bem conservada, né. Eu vou descer um pouquinho mais. Só não vou conseguir descer muito porque eu estou um pouco distante aqui do local. E o meu sinal não vai deixar, né. Senão, a ideia aqui era descer até lá embaixo. Mostrar realmente até a porta lá pra vocês. Mas vamos chegar aqui pertinho, virar aqui do lado. Eu quero ver se eu consigo mostrar uma curiosidade aqui, ó. Quer ver? Que legal isso aqui. Vamos fazer a volta. Aí. Aqui em cima é onde ficava o sino. Pode ver que o sino já levaram, né. O sino que é bom não está mais aí. Mas olha só que bacana. Tem a cordinha, ó. Está vendo? Eles puxavam lá dentro e batiam o sino. Olha só que legal. Com a corda. Muito legal, né, galera. Eu vou mostrar umas fotos pra vocês agora. Olha só. O pessoal vindo fazer catecismo aqui na igreja, né. Um monte de criança vindo fazer catecismo. Essa foto foi da reforma agora em 2018. É da reforma aqui da igreja. E agora, galera. Vamos continuar pra cá. Que eu quero realmente explorar tudo, realmente. Mostrar pra vocês realmente tudo o que tem aqui. E como eu disse pra vocês no começo, eu fiz um vlog mostrando as dependências das casas aqui embaixo, né. Das casas que eu consegui entrar. Lógico, tem algumas casas que não dá pra entrar. Tá? Que tá bem trancado. Mas tem casas que dá pra entrar. Então, eu consegui entrar. Entrei no clube. E vou mostrar pra vocês que legal. Como que é a história. Se vocês gostam de ficar sabendo, não só por fora, né. Que o drone traz essa possibilidade de a gente mostrar por fora. Mostrar os detalhes aqui por cima. Que só o drone pode, né, proporcionar isso. Eu também vou mostrar por dentro. Tá? Então, aqui no meu canal, vocês vão ter muito disso. Então, vocês vão ver por fora e depois por dentro. Beleza? Continuar aqui, ó. Olha só que bacana. Lá do outro lado ali, ó. Passar por aqui. Você vê? As casas acabam aqui, ó. Bem no... E do outro lado, passou essas árvores aqui, ó. Já... Você já só vê canavial, ó. Só a parte rural. Olha que bacana. Fazer um torninho aqui na árvore. Olha o mar. Aquele mar de cana. Tá vendo? Meu, é muito legal. Adoro filmar esses locais assim, ó. Ó, lá no fundo, a chaminé. Vocês estão vendo lá embaixo a chaminé? Tem duas chaminé. Olha só a distância que nós estamos. Lá da usina até a colônia aqui, né, galera? E aqui, meu, olha só essas casinhas. Você vê? Parece que tem gente morando aqui, né? Você vê? É muito bem conservado. Dá pra se morar. Se a pessoa vir aqui, dá pra ela entrar aí e morar aqui, ó. Porque realmente muito bem conservado aqui. Olha que bacana. Né? Vou fazer aqui um zoom. Aqui dá um... Vim pra trás aqui pra mostrar pra vocês. Abrir bem a imagem. Pra vocês verem. Que legal aqui, ó. Meu, não parece coisa de filme, né? De repente, todo mundo foi embora. Todo mundo saiu. Existia várias famílias aí. Muita gente cresceu aí dentro. Muita gente feliz aí dentro. Né? E de repente, por causa da falência da usina, todo mundo sumiu. Foram embora, né? Arrumaram outros locais. Pois fazer o que aqui também no meio rural, no meio do nada, se não tem trabalho, né? Realmente é difícil. Realmente a gente entende o motivo. Mas é aquela coisa... É muito bonito a história, né? A gente procurar a história, contar, né? E eu vou falar pra vocês que eu fico muito feliz em poder trazer isso aqui pra vocês. Eu adoro fazer esse tipo de voo, esse tipo de vídeo, né? Porque eu aprendo a cada dia e também trago aqui pra vocês, pra vocês aprenderem junto comigo e pra mim mostrar alguma coisa pra vocês diferente, né, galera? Vamos continuar aqui, ó. O que tem aqui? Meu, isso aqui parece água. Será que é água? Né? Parece aquele lodo? Brejo? Não, não. Não é não. Não é não. Parece. Parece, mas não é. Chegar pertinho. Mas é verdinho, verdinho, né? Explorar por aqui, ó. O que tem ali? Deixa eu ver. Meu, o que é isso aqui? Estão vendo os negócios aqui no meio, que é diferente. O que é isso? Chegar mais pertinho aqui pra ver. Chegar mais próximo aqui, ó. Meu, a gente tem uma estrutura de concreto aqui, ó. Estranho, né? O que será isso? Será que era aquele poste de energia? Mas estranho, um poste estranho aqui. Chegar bem pertinho aqui, ó. Mostrar pra vocês. Que coisa louca. Se vocês souberem, quem souber o que é isso aqui, deixa aí marcado aí, deixa marcado aí nos comentários. Ó, aqui tem um cabo de aço preso segurando isso aí, ó. Segurando um deles. Meu, que coisa louca isso aqui no meio do nada, né? Deve ser alguma coisa que a usina fazia aqui, né? Mas, meu, no meio do nada, assim, umas estruturas dessas. Estranho, mas vambora. Vamos continuar aqui. Vamos continuar a exploração. O que eu quero mostrar pra vocês. Vocês não imaginam onde eu tô. Daqui a pouquinho. Fiquem até o final que vocês vão ver onde eu tô. Da onde eu vim filmar, galera. Como vocês devem ter visto no começo, né? Mostrei pra vocês no começo. A galerinha que tá aqui comigo, né? Tá o Wilton. Que ele faz um FPV. Muito legal. Eu vou mostrar aí logo, logo. Vou colocar aí pra vocês verem o canal dele. O Edgar é um cara também realmente muito bacana. Um cara que faz uns vídeos muito top. Vou colocar aí, né? E eles fazem voo aqui nessa região. Tudo quanto é lugar aqui no interior, né? E eu tô, de vez em quando, eu tô acompanhando eles e seguindo pra esses locais aqui diferentes, galera. E olha só. Quero mostrar por aqui. Onde eu tô. Tô meio perdido agora. Eu realmente me perdi aqui. Será que eu tô pra lá? Meu. É tudo cana? Onde a gente olha, tem cana. Será que é pra cá? Deixa eu ver. Tem essa árvore aqui. Tô vendo. Tem aquelas duas antenas. Eu acho que é por aqui, ó. Acho que é por aí. Pera aí. Deixa eu ver. Não. Aqui tem, passou uma árvore aqui, ó. Aí. Meu. Tô passando, fazendo cócega no pé agora. Ah. Já viu ali, ali, ali. Olha lá. Ali os dois carros ali, ó. Meu. Tava totalmente perdido, cara. Tava totalmente perdido. Mas olha só. Olha onde nós estamos aqui, galera. Olha o local que nós arrumamos pra poder fazer esse voo. Que bacana. Né? Eu... Um lugar muito legal. Eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui tá a galera. Tá o Jack. Tá o Christian, do Noze Drone. Canal Noze Drone. Tá o Wilton, né? Que faz uns FPV. E o Edgar. E eu aí sentado aí. Eu sentadinho ali, tá vendo? Eu sentadinho ali com o meu óculos. E agora eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Fazer um aqui, ó. Vou abrir a tela pra vocês pra mostrar a distância que eu tava da usina, galera. Olha só. Olha só que bacana isso, ó. Trazer aqui pra baixo. Cadê a usina? Sei que ela tá por aqui. Peraí, peraí. Aqui, meu. Só vejo cana. Onde eu olho tem cana, cara. Passar por aqui. Cadê? Cadê? Cadê a usina? Meu, eu tô longe, hein? Olha onde eu tô. Cadê essa usina? Meu, que distância. Olha isso, cara. Olha que eu tô longe. Vamos aqui. Cadê? Cadê a usina? Cadê a usina? Ah, aqui chegou a usina, cara. Como? Olha isso. Olha a distância, galera. Olha a exploração que eu fiz. E olha a distância que a gente tava da usina. Pessoal. Realmente. Meu, fala pra mim se não merece um like. Se não merece aí. Dê um like aí. Não esqueça, né? Já de deixar o seu like. Dê um like. Isso é muito importante pra nós. Se vocês gostou, faça um comentário aí também. Olha só a paisagem, pessoal. Olha só. Fala pra mim se aqui não merecia realmente o que um FPV. Muito bacana, galera. Muito obrigado, realmente. Todos vocês aí que estão me seguindo, que sempre me seguem. Todos vocês aí que fazem um comentário, que me dão like. Eu agradeço muito. Isso incentiva a gente a estar sempre trazendo um videozinho bacana aqui pra vocês. Entendeu? Eu fico muito feliz. E como eu disse pra vocês, sou muito feliz em colocar vídeos aqui no meu canal. Porque eu vejo que vocês gostam realmente do vídeo. E eu vou falar pra vocês. Vocês que não são inscritos, se inscrevam aí no canal. Que cada 15 dias, 10, 15 dias, eu vou trazer um videozinho em locais diferentes. De um FPV bacana. Que vocês tenham certeza que vocês vão gostar. Beleza? Muito obrigado. Eu agradeço desde já a todos vocês. Não esqueça, o meu último vídeo agora eu fiz. Eu filmei uma vila fantasma, né? Foi em Santa Gertrudes. Um vídeo muito bacana. Depois que você acabar esse aqui, a hora que acabar. Espera acabar. Depois que acabar, você vai lá. Olha o pessoalzinho aí. Será que eu consigo pousar aqui? Então vamos lá. Tem um pouquinho de vento aqui, mas vamos tentar. Sabe que o vento te leva o drone pra lá, pra cá. Vamos descer aqui. Olha lá, sentadinho lá. Olhando pra baixo agora. Opa. Aí ele ponto. Vamos, vamos. Tem que ser de uma vez só. Aí galera, muito obrigado. Até o próximo voo. Tchau, tchau. Até mais. Fala galera. Olha aqui. Nós estamos agora pegando a estradinha aqui pra visitar as casinhas que tinha aqui nessa usina. É uma colônia. Então lá, o pessoal fala aí. O rapaz que mora por aqui falou que até clube, eles tinham aqui clube, escola, né? E hoje tá tudo abandonado. Tá fechado aqui. A gente vai ver se arrumou um lugarzinho pra entrar, pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Olha quantas casas. Ah, aqui tem um portãozinho aqui. Dá pra entrar. Ó. Bom, vamos ver. Conhecer aqui. As dependências aqui. Tá fechado. Fechado também. Tá tudo fechado aqui. Vamos ver o que tem aqui atrás. Cristian. Oi. Tá aberto. Olha isso, galera. Que bacana. Tem uma ferradura aqui, ó. Não dá pra ver nada aqui, ó. A fresta aqui. Olha que legal, cara. Minha mesa. Acho que não era não, cara. Não era não. Olha aqui, ó. Tem mais um cômodo. Tem um sofá. Tem mais um sofá aqui. Vamos continuar pra cá, ó. Vamos continuar aqui. Nós viemos daqui, ó. É, viemos daqui. Da onde? Dessa porta? Olha o telhado que tá caindo aqui, ó. Tem uma cama ali, tá vendo? Olha isso. Olha os detalhes disso aqui. No meio da mata. Uma cama aqui, ó. Uma cama. Tem um quadro ali de santo. Tem uns livros aqui, ó. Olha isso aqui. Que legal, pessoal. Olha isso. Quanto tempo? Será que não tá assim? Olha isso. Muito. Meu, é sinistro, cara. Você já pensou se apareceu alguém aqui, Marcelo? Meu, pensou, cara? Nem fala um negócio desse. Eu tô com medo aqui. Você fala um negócio desse. Cara, filmar esse lugar aqui à noite. Tem um baú, cara. Tem um baú, cara. Cara, o que você tem dentro? O que você tem com medo desse baú? Bom, eu vou ligar a lanterna aqui, ó. Pra gente ver melhor. Cara, o que é isso, velho? Vamos abrir pra ver. Tá aberto. Tá aberto, cara. Meu Deus do céu. Pera aí, pera aí. Calma. Calma, velho. O que será que tem aqui? Abre ou não? Vamos ver? Vai, você abre daí que eu abro daqui. Deixa eu arrumar aqui. Pera aí, cara. Pera aí. O que você viu aí? Parece que eu vi alguma coisa aqui dentro, bicho. Será que foi impressão só? Cara, foto de gente. Cara, o que é isso, bicho? O que é isso, cara? Olha isso. Uma mulher. Uma foto de uma mulher. Tem outra foto de alguém? Uma foto de um santo aqui, ó. Nossa senhora auxiliadora. Nossa senhora auxiliadora. Caramba, cara. Olha o baú aqui. Silistro esse baú. Vamos fechar o baú? Vamos fechar o baú. Bom, pessoal. Vamos saindo daqui já. Saindo desse aqui. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. O rapaz disse que tem um clube aqui, né? E esse eu vou querer filmar tudo. Meu medo é cobra aqui, hein, cara? Vamos lá. De cara você já vê uma corrente aqui, ó. A porta tá trancada. Segura aqui, por favor. Eu entro aí e eu seguro pra você, né? Aí. Cara, o céu é isso, meu. Usina Palmeiras. Centro Recreativo. Cara, que silistro. Imagina esse lugar à noite, cara. Cara, olha o tamanho disso aqui. Já depois esqueci, né? O banheiro aqui, ó. Esse vidro é todo quebrado. Olha isso, cara. Muito legal isso aqui. Aqui parece uma cozinha, né? Do clube. Vamos descer a escadinha. E eu estou aqui nesse clube antigo aqui da Colônia Palmeiras. Tem lá, ó. Escreto lá, Usina Palmeiras. Aqui, ó. Uma pista de bocha. Olha que bacana. Como que pode, né? Morrer a história assim, né? De repente, todo mundo aqui, várias famílias moravam aqui nesse local. Tinha uma vida social aqui dentro. E quando a empresa fechou, foi tudo abandonado. Realmente, isso aqui é um lugar esquecido pelo tempo. Alô, galera. Beleza? Bom, vocês acabaram de ver o voo aí, né? Você viu o vídeo, viu toda a história aqui do local. E aqui, pessoal, está aqui um pessoalzinho do grupo Região 019, aqui do interior. Edgar, né? Conheci ele hoje. Cara, gente boa demais. Segue lá o canal. Qual que é o... Canal do Ed. Canal do Ed. Canal muito bacana, o dele de voo. O Wilton, cara, esse faz um FPV raiz. Pode assistir, vai lá, vê o canal dele, se inscreva. Olha, o FPV dele é top, cara. Se inscreva aí. Ó, o Christian, todo mundo conhece, Mousy Drones, né? E aqui, ó, o companheiro aqui, o Jack, está sempre comigo aqui. Beleza? Então, um abraço aí. Querem falar alguma coisa? Um abraço. Valeu, galera. Falou. Tchau, tchau. Muitos vídeos. Abraço, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.